Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Wagner, professor de Educação Física e estamos começando nossa videoaula de número 10. Qual o tema? Práticas corporais e a formação das subjetividades. Vamos começar nossa aula falando sobre os conceitos de hábitos. Hábitos é um conceito criado pelo sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu. É fundamental essa compreensão desse conceito para que possamos refletir sobre as relações entre as práticas corporais e a subjetividade. Esse francês aqui é o Pierre Bourdieu. É um dos maiores e mais importantes sociólogos da língua francesa do século XX. Possui uma grande variedade de temas sendo referências para o campo das ciências humanas, onde o seu principal foco de estudo é a investigação dos mecanismos de reprodução das desigualdades sociais. Então, o conceito hábitos, capaz de conciliar a oposição aparente entre a realidade exterior e a realidade individuais, também é conhecido como sistemas de esquemas individuais, socialmente constituído de disposições estruturadas no campo social e estruturantes no campo da mente, adquirindo nas experiências práticas em condições sociais específicas de existência. Pensar a relação entre o indivíduo e a sociedade com a categoria hábitos implica afirmar que o individual, o pessoal e o subjetivo são simultaneamente sociais e coletivamente orquestrados. O hábitos é uma subjetividade socializada e, dessa forma, ele deve ser visto como um conjunto de esquemas da percepção, apropriação e ação que é experimentado e posto em prática, tendo em vista que as conjunturas de um campo o estimulam. Faz parte da formação das subjetividades o sentimento de pertencer a um grupo. As pessoas tendem a se relacionar com outros e que tenham os mesmos gostos que você. Então, você acaba procurando os grupos com o mesmo interesse, seja elas musicais, religiosos, e entre outros gostos que cada grupo tem o seu. E se torna um problema quando um grupo, por conta das suas características e gostos, tenta impor em relação ao outro grupo que tem interesse contrário, ou seja, com um momento diferente. Nesse momento, muitas vezes, o respeito em relação ao outro é esquecido. É nesses casos que surge a violência que todos nós registramos aí nos campos esportivos, no meio esportivo, nos estádios que vocês vão estar vendo em seguida. Nós temos também os hooligans, que fazem parte desse grupo, que quer impor, de certa forma, o seu jeito, seus interesses. E os hooligans, tem uma fotinha aqui do lado, aqui, para vocês estarem olhando, observando. E são grupos de torcedores violentos, presentes em diversas torcidas na Europa. Além de defender time de futebol, eles incorporam para si outros preconceitos, ligados à política, à religião, e por conta disso, a sua presença nos estádios. É algo preocupante, onde os organizadores das partidas e campeonatos ficam aterrorizados com a presença deles. Na Europa, mais precisamente na Inglaterra, o futebol é muito popular. É como todo lugar no planeta, onde chega uma bola, já tem uma festa. Então, inúmeros casos de violência, na maioria das vezes, ele envolve os hooligans. Porque são jovens ingleses, extremamente violentos, que carregam consigo o prazer da violência, e se organizam para brigar de uma maneira orquestrada. Os hooligans começaram a chamar a atenção dos sociólogos na década de 60, momento em que foi realizada a Copa do Mundo na Inglaterra, em 1966, pois os torcedores se organizavam ao redor dos estágios, simplesmente para causar desordem. Só para isso. E muitos pesquisadores começaram a relacionar esses comportamentos com contextos históricos. A crise vivida pelo capitalismo, a classe social dessas pessoas, juntamente com o fanatismo que elas possuíam por seus clubes. Tudo isso influenciou. O hooliganismo é um conceito que descreve a violência organizada e premeditada, principalmente nos espetáculos desportivos, em especial o futebol, e que também surgiu lá nos meados, na década de 1950, na Grã-Bretanha. Um dos grandes objetivos das torcidas, vamos dizer assim, organizadas, uniformizadas, é ser respeitada. Simplesmente isso. As torcidas, elas usam eslogans que incitam a violência. Aqui do ladinho, vou estar deixando para vocês, dando uma olhadinha, alguns eslogans, algumas imagens das torcidas organizadas aqui no Brasil. Em que no Brasil, a primeira torcida organizada surgiu na década de 1969. Ou seja, a Gaviões, a Fiel, foi a primeira torcida surgindo, se organizando para esse fim. E em 1983, surgiu a Mancha Verde. A torcida jovem do Flamengo se denominava Exército Rubro Negro, e que tem um tanque de guerra na sua camisa. Isso aí, exatamente. E também como símbolo na sua camisa. E ele se dividiu em pelotões. Se diz assim, pelotões. E se dividiu, se espalhando em diversos pontos no Rio de Janeiro. Então, galera, nós estamos finalizando a nossa videoaula. Hoje falamos sobre os hooligans, as torcidas organizadas. Vou estar deixando também algumas imagens para vocês estarem observando aí. Quem tiver interesse maior, fazer uma pesquisa também sobre isso. É interessante. É bem legal mesmo. E espero que vocês tenham gostado. Espero vocês também na próxima videoaula. Estaremos aqui, firme e forte, esperando vocês. Tá ok? Então, um grande abraço a todos. E até a próxima videoaula. E até a próxima videoaula. E até a próxima videoaula.